Olá, eu sou o professor Samuel Matos de Geografia e junto com o Instituto Educar estamos trabalhando algumas dicas para você que vai fazer o concurso de agente penitenciário do estado de Sergipe. Na dica de hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da população sergipana. Temos em Sergipe mais de 2 milhões 258 mil habitantes de acordo com as estimativas do IBGE no ano de 2015. O menor estado do território da federação tem mais habitantes como os estados do norte, Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima. O estado tem uma densidade demográfica de cerca de 103 habitantes por quilômetro quadrado. O estado de Sergipe tem tido nos últimos anos uma média de 1,5% no seu crescimento populacional. 95% dos sergipanos têm acesso à água, 80% dos sergipanos têm acesso à rede de esgoto e 99% têm cobertura de energia hidrelétrica. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de Sergipe, é de 0,770. Lembrando que, de acordo com o PNUD da ONU, esse número vai até 1. A população sergipana está bem concentrada na sua faixa leste, principalmente em Aracaju e na região metropolitana de Aracaju. A nossa capital detém cerca de um quarto de toda a população sergipana. Aracaju tem cerca de 632 mil 744 habitantes. Quando agregamos os municípios que compõem a região metropolitana, como Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Parra dos Coqueiros e São Cristóvão, nossa região metropolitana tem cerca de 925 mil 744 habitantes. Este valor, de acordo com os critérios quantitativos do IBGE, que, dentre outros critérios, determina que uma região metropolitana tem que ter mais de um milhão de habitantes, não inclui, para o IBGE, Aracaju como uma região metropolitana. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Aracaju é um centro submetropolitano e, no mapa da Hierarquia Urbana Nacional de 2007, Aracaju aparece como a capital regional A. Bons estudos e até a próxima dica. Vem estudar conosco, vem estudar no Instituto Educar.